Mano, pega a visão, cara. Mas isso aqui é meu irmão e não, é meu irmão. Pizza, pai? Não tem arroz e frango, não? Ih, cara. Caralho, só ia mudar a balada. É de frango, é de frango, é de frango. Tem uma feijoada aí. Ele falou que é Parauaio. E aí, meu irmão? Não, Mara, não cai nesses golpes, né? O golpe tá aí. Cai quem quer. E aí, pai, como é que tá a vida? Tá ligado, graças a Deus. Aí, ó, tamo chegando lá no topo dos lugares mais foda. Quanto tempo na correria, rapaz? Fala pra nós aí. Cinco anos aí no Corre Louco, graças a Deus aí. E tu é mais trap ou funk? Mano, na verdade, eu sou a música, mano. Eu faço o que achar que eu tenho que fazer. Eu não me empreendo a nenhum estilo, tá ligado, mano? Faço trap, faço funk. E amanhã, se deixar, eu faço um pagode. E uma dica pra galera que tá começando, né? Uma dica? Também. Isso, eu acho que não. A Nara gosta muito de reggaeton. Daqui a pouco tem Cauê e J Balber. Onde você tá aí, ô, Yarn? Eu vim conhecer as meninas. Caraca, hoje os caras não trampam, rapaz. Acredita que acontece, filho. Acredita, rapaz. Acredita. Tá comigo, tá vivendo. Tá vivendo. Ela veio acordar o outro cara do sono. É, o que você acha que o Primo Virgem tem? Vixe, é foda, né? Não, o Primo Virgem, o que você acha que ele tem? Nossa, é horrível o Primo Virgem. Não faz nada. O que você acha que ele tem, ô, Chapéu? Primo Virgem, né? Ele é muito tímido. Falta a Yala na vida dele. Falta a Yala tirar o cadastro dele, eu acho. Ele tem que começar no nível mais baixo que a Yala, mano. A Yala também. É meu primo, pai, que não desenrola. Isso aí é foda, Primo. Dá uma dica pro Primo Virgem, pra primeira vez dentro. Não, primeiro ele vai dar uma dica na música, né? A dica que eu dou pra rapaziada que tá começando é que tem que ter paciência pro bagulho acontecer, tá ligado? Não é de um dia pro outro, tá ligado? É o que, o que? É o que? É o que, aí, então? E aí, pai? A dica é não ser igual o Toguro. Só isso, velho. Eita, pai, por quê, pai? Toguro fraco não pega nem 10k de supino. Vai ter que fazer nada com você. Vai deixar, Nana? O que? Não tem medo. Fala mal de mim. Não, o que é isso? Quem tem que se defender é ele, caralho. Ele não tem dois braços, duas pernas aí. Como assim, mano? E aí? Mano, como assim, brother? Meu Deus. Colou, colou. Quem não colou, não colou a base. Fala a dica, pai, que eu tô curioso. Olha, família, essa é a pita, mano. Paciência, tá ligado? Não acontece do dia pra noite. Eu mesmo tô aí no Corre mais de 5 anos, tá ligado? Vim do funk, fui pras batalhas de rima, rodei São Paulo inteiro, de metrô, busão, e o Andrade tava comigo nessa parada. Zona Leste e Apollo ali também, tá ligado? Corre de batalha, mano. Os menores da batalha aí também, acredita no bagulho, mano. Por mais que o bagulho seja um que corre foda, tá aí todo dia. Chega 3 horas da manhã, mãe doida, falando, meu Deus, sai desse bagulho, não. Vai trabalhar. Não ganha um centavo pra poder fazer a rima, tá ligado? Mas a fita acontece, mano. Então vai pra cima e acredita no seu sonho. E, mano, fé. Você tá coelho, pai, desde as antigas? Sempre, pai. Você canta também, qualquer? Sim, nós canta junto, mano. Canta uma então pra nós? E aí, seu olho é tão cristalino, tipo água do mar E pinotiza com o verde do beck Do olhar, cê me faz delirar no ré Pede improviso e me faz te beijar com esse teu sorriso Canta, pai. Máximo. Tô abertrajado e muito bem acompanhado Que se foda, ó Tem que ter muita visão pra conquistar, não tá de cem Só a força de vontade, todo mundo tem Então solta esse engate que eu acelerar bugate Quero ser melhor que Andrade, nunca melhor que ninguém Peso que tava nas costas, consegui mandar Hater que só fala bosta, mas nunca vai ser alguém Querendo o fim da minha vida, isso que me motiva Que se tem falando mal, tem o dobro falando bem Que minha nave não tem ré, não Sigo costurando os asteroides nessa Milky Way Come on, que leve ele na minha bebe Não ser emocionado, eu só faço a proteção da bebe Eita, pai! Ei, caralho! Essa daí nem vou cantar inteira ainda, porque é trampo do nosso, nós dois, aqui é a pitch certa, é Andrade, pai. Andrade, pai. Só Andrade, só. Andrade. E o Dormioco ali, pai? Andrade, o mais brabo da Zona Leste. Você canta também, pai? Pergunta pra mim, pai. Meu, a Pol MC, família. Mas você canta? Então puxa aí, pai, um apuro aí. Daquele jeito, apura. Apenas 18 no corre das notas que nunca tem fim. Vejo uns emocionados que fogem das notas que correm de mim. Eu subo no palco. Eu subo no palco, eu gosto de gin. Mas elas querem tirar o foco de mim. Mas não tiro o foco, eu sempre vivo assim. Lembro daqueles que tiram no topo da escola. Hoje que é emocionado e vim tirar um fora, mas não dava bola. Eu esqueci a porra da minha letra. Mas isso é foda, eu gosto de buceta. Cê tá sua, pai. Cê tá sua, pai. Apura, pai. Apura, né, pai? Ó o que eu trouxe pra você. Doce bala, MD. Então vem satisfazer, ó. Você escolhe. Vai. Fala, gata, qual vai ser? Hoje tem pra escolher o Toguri e o Cauê, ó. Sim. Que? Isso. Que legal. Cê conhece essa música, Nara? Sim. Sabe essa coreografia, né, Nara? É que eu sou porra, louca mesmo. Tô parando, tô fudendo. Tô na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo. Não vai. Joga roxa nessa piscina. Senta com o placo, cê é muito clima. É um negócio de adenalina. Trabalha, MD, nessa língua. Joga roxa nessa piscina. Aí, MD, a paração não vou ter mais... Fala um convite pra ele pra ir na mansão. Pra dar o shape dele. Queremos te ver na mansão Maromba pra valer seu shape, pra dar um treinão que não é fofo. E pra comer frango com arroz. Frango com arroz. Frango com arroz. Fala frango com arroz. Não, fala assim. Pollo com arroz. Pollo com arroz. Isso, isso. Os caralho, bicho, eu tô fazendo... Até o BMO tá lá, o BMO tá lá, pega 25 quilos molhado, caralho. Você vai dançar música no espanhol. Tem que ser você, Cauí. Vai dançar um reggaeton com ele? Com certeza. Vai dançar um reggaeton com ele? Sim. Eu vou... Canta aí, por favor. Preciso de reggaeton na minha vida. Investe em mim que eu vou ser o que cê quiser. Nos meus braços eu prometo, eu vou te fazer mulher. Uma chance, mais nada. Eu peço pra você, só vai vir um bater. Eu já vou meter no pé, baby. Investe em mim que eu vou ser o que cê quiser. No meu saco eu prometo, eu vou te fazer mulher. Uma chance, mais nada. Eu peço pra você, só vai vir um bater. Eu já vou meter no pé. Sério, espero que pense bem. Eu não quero sem decisão de ninguém. Se der breve, posso amar outro alguém. E quero, se cê me quiser, também. Me gale as neve pra mim, quero o mundo. Se for pra amar, que seja real. Típico amor vagabundo. Fique bonica de tempo atual. Que seja eterno enquanto dure. E com o tempo cura o passado. E as mágoas que ficaram pra trás. Volta seu cabelo e curte. Mas não manicure. Quanto tempo, pai, cê demorou pra sua carreira, pá? Tipo, cê vê alguém escutando tua música aí na rua. Mano, é que tipo, na quebrada foi foda. Tipo, eu comecei assim, tá ligado? Fiz um vídeo no YouTube lá, no Facebook. Soltei uma prévia de um som meu. O pessoal começou a curtir na quebrada. E foi aí que eu tive, mano, gosto do bagulho, tá ligado? Vendo o pessoal dando um salve. Caraca, aquele som ficou foda, pá. Aí eu tive gosto pela parada, mano. Mas tipo, pra ver meus trampos na rua andando mesmo foi, mano. Esse ano, tá ligado? Na verdade, o ano de 2020, mano. Que foi na pandemia. Só quatro anos aí no corre, pá. É, cinco anos, mano. Cinco anos e pouco, tá ligado? Caralho, pai. Até, vai. Até cinco anos atrás era um animato, entre aspas, né? Não, até cinco anos atrás eu nem imaginava que ia ser músico, mano. E parece que isso é real. Fica foda demais, né? Você viu que interessante, galera? Tão muita gente vindo na minha porta, segura, mano. Pedindo oportunidade pra eu divulgar. Mas você viu que história do Adoro do Cauê, ele postou no Facebook, mano. Então antes de você vir na minha porta lá, eu sou MC, pá. Mano, juro pra tu, pai. Hoje vai o que lá? Uns dez MC por dia a mais, né? Por dia a gente escuta batendo na voz, esperando o Toguro, conta na história. Fica lá, demais, tudo. Esperando ele vir atender. Antes de você vir, mano, faz no seu Facebook da sua tia, da sua mãe. Pega o celular emprestado. Tô ligado que sua correria não é fácil, né, pai? Pô, se eu tinha celular bom na época, porra nenhuma, né? Pegava de um, pegava de outro, compartilhava de um. Eu, quando eu comecei no meu Facebook, mano, pedia pros outros. Tem como você curtir a minha foto? Eu tenho print, mano, acredita? Ai, minha vida! E hoje não tá aí na correria, né, mano? Ô, satisfação, você recebeu. E o convite tá aí, pô. Colar na mansão. Ainda vai colar lá. Só não pinar o pico lá, pá. Não, pico e pinar. Aí já é, filho. Esquece! Pô, e os dois ali que trabalham pra tu tá bem, né? Olha aí, olha aí, olha aí. Ele tá fazendo já massagem aqui, meu. Eu tô entendendo aqui, meu. Aqui é totalmente especial, né? Sai, Yuri. Me explica o que você tá fazendo, totalmente alterado aqui. Você tava em que rolê? Eu tava morto. Aí eu falei assim, vou de after. Mando mensagem pra chapéu. Eu falei assim, chapéu, tô indo aí, ó. Ah, então você sabia disso? Não, não, não. Porra, mano. Você sabia disso? Tava conversando com ela, não sei lá. Porra, nada. Nada no chapéu. Moio, moio, família. Moio, meu Deus. Então é isso? É nós que esperamos lá, hein, pai. É isso, família. Logo menos eu tô aí. Tamo já. Ih, huu. Vai mandar o reggaeton pra Nara ainda, então. Ih, huu. Ih, huu. Só fala cantar comigo. Só fala cantar comigo. Canta uma reggaeton. Então canta mais? Reggaeton? Reggaeton. Canta, amiga. Pera aí, que eu canto muito. Henrique Iglesias. Henrique Iglesias. Não, canta que tá no hype lá. Desculpa, então. Desculpa, no hype. É que eu posso, ah, não posso colocar, né? É. Mas pera aí, vou lembrar a letra. E se queres, vete, my girl. Se eu já sei. Eu não sei. Puxa a bunda nele, então, pra gente ganhar. Não, não pode. Então é isso, pai. Masha? Putz o show lá. Vamos que vamos. Showzada, fé em Deus sempre. É nóis.